Bom dia, Álvaro Guimarães. Bom dia, comandantes e ouvintes do programa Tribuna Livre. Meu nome é Fábio Calasães e está começando mais um Momento Empreendedor. Álvaro, nem 100% assim eu estou, tá? A voz ainda está um pouco embargada, mas nós vamos continuar mesmo assim. E o tema de hoje é importantíssimo. Como eu vou fazer uma boa contratação? A maioria dos donos de pequenas e médias empresas, eles não têm na sua empresa um processo de contratação. E acabam muito quebrando a cara nesse momento. Então, é importante que você tenha, sim, um processo de contratação que siga ali etapas rigorosas, para que você minimize o erro no momento de contratar um colaborador, no momento de trazer alguém para a sua família, que é a sua empresa. Só que, já como a gente está falando aí de contratação, vamos ver aqui, já que o salário mudou, o salário mínimo teve um aumento aí, quanto é que vai custar para você, empreendedor, contratar um colaborador em 2024? Então, fiz um calculzinho rápido aqui, tá? Para um colaborador que ganha aí um salário mínimo. O novo salário mínimo está em 1.412, e aí você vai pagar em cima desse salário mínimo o FGTS, que é uma taxa aí de 8% em cima do valor do salário, que vai dar 112,96. E aí, claro, se a sua empresa é da parte baixa da cidade e o seu colaborador mora na parte alta, ou você vai precisar pagar o vale-transporte, ou vice-versa. Sua empresa é parte alta e o colaborador é parte baixa. E esse vale-transporte, fiz um cálculo básico aqui, imaginando que você vai gastar aí R$10,00 por dia de vale-transporte. Como são 22 dias úteis trabalhados, vai dar um valor aí de R$135,28. Aliás, desculpe, um valor de R$220,00, só multiplicar 10 por 22. Só que aí você desconta da folha de trabalho 6% do colaborador, tá? E aí esse valor vai para R$135,28. E aí tem uma outra coisa aqui, é o vale-refeição. Imagina que você pague ali para o seu colaborador R$20,00 por dia de vale-refeição, com 22 dias trabalhados, você vai ter ali mais um valor de R$440,00 por mês, tá? E aí nós temos as provisões. O que são as provisões? São aqueles valores que você não paga todo mês, mas você precisa ter essa reserva, você precisa guardar todos os meses, que é o terço de férias. Para calcular o terço de férias, empresário, você faz o seguinte, pega o salário, o atual, que é R$1.412,00, divide por 3. Isso vai dar R$470,60. E aí você divide por 12, tá? Que você vai encontrar aí um valor de R$39,22. Só que em cima do terço de férias incide o FGTS, 8%. Então, 8% de R$39,22 vai dar R$3,13. Olha só esse cálculo como fica extenso. Dentro das provisões, nós temos também o décimo terceiro salário, que é, você pega o salário, R$1.412,00, o salário em vigor, e divide por 12. Você vai encontrar R$118,00. Em cima do décimo terceiro, incide também o FGTS. E aí você vai adicionar 8% em cima desse valor, que vai dar mais R$9,41. Tem a questão do INSS patronal, mas eu não vou incluir ele. Vai depender muito do regime da sua empresa, do porte da sua empresa, do enquadramento ali em que a sua empresa esteja, tá? Somando tudo isso, vai dar um total de R$2.269,66. E aí, muitas vezes, Alvaro, a gente contrata um colaborador e pensa, ou o patrão ou colaborador, pensa que é simplesmente aquele salário seco que você vai pagar, os R$1.412,00. Mas não. É como se fosse aí quase que o dobro do valor que você paga para o teu colaborador, todas as custas que você vai ter com ele. Então, assim, é um investimento. E esse investimento, ele precisa retornar para o caixa da empresa, tá certo? Antes de contratar, é interessante que você pense nisso. Por isso que eu recomendo que você tenha um processo efetivo de contratação dentro da sua empresa, tá? Então, vamos lá, entrar agora como é, comandante, que você vai fazer um bom processo de contratação. Aí, eu vou lançar uma pergunta. Como é que hoje a maioria dos empresários fazem as suas contratações? Quem sabe? Alvaro, você sabe... Indicações, né? Exatamente. Ou por indicação, ou porque o cara é parente, ou porque é um amigo. Isso é um erro brutal. Eu não estou dizendo que você não deve contratar alguém que um colega seu ou que um outro empresário indicou. Eu não estou dizendo que você não pode contratar parentes ou amigos. Estou dizendo que você precisa contratar a pessoa certa para exercer o determinado cargo, a pessoa mais capacitada. E a maioria das micro, pequenas e até médias empresas, elas contratam por indicação, contratam porque é um parente. Eu vejo muito, por exemplo, o cara botar no financeiro, botar no caixa da empresa um parente com medo de ser roubado. E aí, eu falo sempre. Quando a gente fala de finanças, o verbo não é confiar. O verbo é conferir. Então, é muito importante. Vou contratar um parente, vou, mas certifique-se de que ele é a pessoa mais adequada para aquele cargo. Como eu disse, é um investimento. Vou contratar um amigo? Beleza. Veja se o cara é capacitado para o cargo, porque na hora de contratar, na hora de você trazer para a empresa, todo mundo é amigo. Na hora de você demitir, meu amigo, aí é que o bicho pega. Então, vamos lá. Tenha um processo de contratação na sua empresa. Eu tenho um processo. Eu já tenho mais de 10 anos como empresário e aí eu criei um processo próprio de contratação. Já vou dar um aviso aqui. Não é o processo mais efetivo. Fábio, esse processo é matador. Se eu seguir ele, eu vou contratar a melhor pessoa, não necessariamente. Por quê? Porque, durante o processo, as pessoas mentem. As pessoas não são verdadeiras com você. A pessoa que você está entrevistando, ela quer muito aquela hora de emprego, então, ela vai fazer tudo para conseguir. Sem falar que, quando está trabalhando, no momento da entrevista, tem uma coisa, quando está trabalhando, é outra. Então, essa etapa, esse processo de seleção, ele vai minimizar as chances de você contratar uma pessoa errada. Então, qual é o meu processo? Primeiro, eu vou divulgar a vaga. Eu vou nas redes sociais, coloco uma plaquinha na fachada da minha loja. Estamos contratando. Primeira etapa é essa. Divulgue a vaga. Avise, mostre, externe para o comércio, para o mundo que você está contratando. Porque, quanto mais pessoas você conseguir alcançar, maiores chances de bons colaboradores virem aquela vaga e virem atrás dela. Certo? Querendo ou não, todo mundo vai querer os melhores trabalhando com você. Segunda etapa é o recrutamento de currículos. Então, eu gosto muito de receber os currículos pessoalmente. Muitas empresas, e nada contra, recebem esses currículos por e-mail. Mas, para mim, a seleção já começa quando o cara vem me entregar o currículo. Porque eu vou olhar como é que o cara se veste, como é que o cara se comporta, como é que o cara vai se apresentar para mim no momento dele entregar esse currículo. Então, segunda etapa, recrutamento. Vou selecionar os melhores currículos, os currículos que estão mais de acordo com a vaga que eu estou precisando. Terceira etapa, selecionei os currículos. Beleza? Peguei os currículos que mais se adequam ali ao cargo. O que é que eu faço com os demais currículos? Eu vou arquivar. Não rasga, não queima. Você arquiva esses currículos, porque você pode futuramente precisar de uma outra função e, naqueles currículos, você pode encontrar um bom colaborador. Então, eu vou para uma próxima etapa. Separei os currículos, vou ligar para cada um dos currículos para fazer uma entrevista de emprego. A quarta etapa seria a entrevista. Então, digamos que 10 pessoas, selecionei 10 currículos, liguei para 10 pessoas, 10 pessoas vieram fazer a entrevista de emprego. Nessa entrevista, eu vou fazer perguntas chaves, perguntas estratégicas, perguntas que eu vou ali tentar puxar a verdade do colaborador. Tem perguntas que, quando você faz, você já sabe que a resposta vai ser favorável a quem está sendo entrevistado. Por exemplo, se você pergunta se o cara é estudioso, ele vai dizer que é. Se você pergunta que o cara gosta de ler um livro, ele vai dizer que gosta porque ele quer o emprego. Então, seja mais esperto. Você pergunta se o cara gosta de ler. Gosto. Qual foi o último livro que você leu? Ele vai ter que dizer. Qual foi o autor? Tem uma pergunta que eu sempre faço e é de praje nas entrevistas de emprego, que é me venda essa caneta, principalmente para vendedores. No final da entrevista, você pega uma caneta e pede para ele vender aquela caneta para ver se ela é bom mesmo de lábia, para ver se ela é bom mesmo de venda. E o cara que se prepara para uma entrevista de emprego, ele já vai ver, ele já pesquisou lá no Google quais são as principais perguntas feitas. Então, o cara já vai preparado. Então, esteja mais preparado que ele. A resposta para essa pergunta é você criar uma necessidade no cara de ter aquela caneta. Então, ele vai perguntar se você tem uma caneta. Você já tem que estar com a caneta na mão. Porque, se ele disser, você tem uma caneta aí? Você diz, não, já tem uma caneta. Então, procure uma outra estratégia, procure um outro discurso para me vender essa caneta, porque esse de praje já não vai ter mais. Então, beleza. Algumas perguntas estratégicas. Eu tenho uma relação aí de 30 perguntas e dessas 30, geralmente faço 10. Não tenho tempo, obviamente, de falar todas aqui. Mas, quem tiver interesse, manda um WhatsApp aí que a gente manda essas perguntas estratégicas. Beleza? Bom, dos 10 lá que foram para a entrevista, digamos que apenas 3 passaram. Lembrando, cada etapa dessa eu dou uma nota de 0 a 10, tá? E aí, digamos que dos 10 ficaram 3 pessoas. Essas 3 pessoas vão passar por uma prova de matemática, português básico e conhecimentos gerais e um pouquinho também de conhecimentos específicos. Se for vendedor, vendedor. Se for atendente de balcão, atendente de balcão, gerente, enfim. Tem que ter português básico, matemática básica, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Digamos que o cara passou por toda essa etapa, dos três ficaram aí dois colaboradores. Esses dois ainda vão passar por uma outra peneira, que é um teste comportamental. O que é o teste comportamental? Nesse teste, eu quero ver o perfil comportamental do colaborador, porque existem pessoas com perfis diferentes. Por exemplo, tem pessoas que têm um perfil executor, tem pessoas que têm um perfil comunicador. Se eu quero uma pessoa para a venda, ele tem que ter o perfil comunicador. Se eu quero uma pessoa mais para a execução de uma tarefa, ele tem que ter o perfil executor. Então, o meu último teste ali seria um teste comportamental. Cara, é cansativo, são muitas etapas, mas isso aí eu estou minimizando as chances de contratar uma pessoa não qualificada. O que acontece? Na maioria das vezes, os colaboradores, eles nem chegam no final desse processo. Por quê? Porque não estão acostumados, e quem já tentou um emprego em uma das minhas empresas, tanto na Casa do Piso, quanto na Inove Farma, sabe que tem que passar por esse processo. Então, muitas vezes, o cara não está acostumado com um processo seletivo e nem chega ao final do processo. Mas quem chega e tem a melhor nota, obviamente, ele será contratado. Então, só um resumozinho básico lá das etapas. Primeira etapa, divulgação da vaga. Segunda etapa, recrutamento dos currículos. Terceira etapa, seleção dos currículos. Quarta etapa, entrevista de emprego. Quinta etapa, prova de português, matemática básica, conhecimento gerais e específico do cargo. E, por último, a gente tem um teste comportamental. Essas são as etapas de um bom processo seletivo. Fábio, tem chances de, mesmo com esse processo, mesmo com toda essa peneira, ainda contratar alguém que não se enquadre para o cargo. Tem sim, e isso acontece comigo constantemente. Como eu disse, as pessoas, elas costumam até mentir durante o processo. Mas, ao menos, eu estou aplicando uma metodologia, eu estou minimizando aí as chances de erro durante uma contratação. Como eu disse lá no início, um colaborador, ele custa caro. Então, quanto mais você conseguir minimizar o erro durante essa contratação, melhor. Além do mais, o principal, eu digo sempre que o principal, a principal característica de um bom empresário é saber colocar a pessoa certa no lugar certo. Ou melhor, a bunda certa na cadeira certa. E tudo isso começa no momento de uma boa contratação. Certo? Então, vamos lá para o encerramento do momento empreendedor. Bom, como eu digo sempre, toda terça-feira, a partir das oito horas, nós temos o encontro marcado aqui no momento empreendedor. Na sexta-feira, às quinze horas, nós temos o PFcast, que é um podcast que fala só sobre negócios. e, na sexta-feira também de manhã, nós temos sempre a live Café com o Comandante, às oito e dezoito da manhã, toda sexta-feira. Está certo? Outra coisa, nós temos também, ainda esse mês, nós vamos fazer, a gente está fazendo um workshop, um workshop onde nós vamos ensinar ferramentas práticas para fazer com que o comandante, o empresário, ele saia mais do operacional e vá para o estratégico da sua empresa. Está certo? Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu vou ficando por aqui mais uma vez. Álvaro Guimarães, é com você. Muito bem, mais uma vez. Excelente, muito bom, muito, aprendemos bastante. Eu vou só acrescentar mais uma, principalmente na parte pública. Não contrate quem você não pode demitir. Perfeito, essa é uma massa. Se você não tem condições de demitir essa pessoa, não contrate. Acontece muito quando você contrata parentes, amigos, e aí na hora de demitir você fica amarrado porque, cara, imagina você demitindo um irmão seu de uma empresa. É complicado, tem um problema até familiar. Exatamente. Então, essa máxima é perfeita. Não contrata quem você não consegue demitir. Não contrata